Se um dia a tristeza bater na sua porta, abra com um sorriso enorme e diga A minha casa está cheia, na sala mora a prosperidade, no quarto mora o amor e a harmonia No meio da casa tem o Espírito Santo e na frente da casa tem Deus E onde Deus está, a tristeza não entra Põe a Deus dentro do seu lar, tenha Deus no seu lar Porque onde tem Deus, a vida é muito melhor Essa tristeza, ela jamais irá morar na sua casa Onde tem paz, amor, alegria, harmonia, prosperidade Não falta nada, porque tudo isso é Deus Uai, seu app de vídeos curtos